A gente vai fazer uma coisa um pouco perigosa num show Que é tocar uma música inédita Mas como é uma gravação, um negócio especial Eu acho que vocês merecem conhecer em primeira mão Uma das músicas do próximo disco Quem tava aqui na passagem de som hoje mais cedo Então vocês já ouviram, né? Aí, quem for pular, tenta subir aqui no meio Na minha frente Vou respeitar as meninas aqui na frente também, né, caralho Show de rock Então, eu quero ver a mesma energia, hein? Não me decepcionem A música é nova, pouca gente conhece Mas eu quero ver O Pogo Violento Promessas Não cumpridas Cada nova chance você desperdiça Sua palavra foi comprada O seu partido manipulou Nada importa agora, está no jogo Foda-se o progresso Na próxima vez em que o eleito for Aquele sujeito Humilde de bom coração Será tarde demais pra perceber Que a terra em pé Existem boas intenções Mas uma ilusão Mas uma ilusão irá surgir Não há desculpas pra roubar Você perdeu a sua alma E aí, mentira E aí, mentira De carada Toda sua porra foi levada Junto com ela, seu orgulho Velha das ideias que abandonou Nada importa agora, está no jogo Viva o dinheiro Na próxima vez em que o sujeito for Novamente eleito Graças a toda corrupção Será tarde demais pra perceber Se com o dedo não existe em opções Força democracia irá surgir Agora, moçada Todo o povo insatisfeito Queria algo diferente Levarão as provas concretas Que incriminam o sujeito E a justiça fingiu não enxergar Na próxima vez em que o eleito for Aquele sujeito Humilde de bom coração Será tarde demais pra perceber Até no inverno existem boas intenções Mas uma ilusão irá surgir Curtiram, mais ou menos? Boa, né? Valeu Como a gente fez agora uma música nova Agora a gente vai fazer uma música super nova Moçada Moçada Vou interpretar um tecnologia no Black Boa, né? Mais uma música que vai fazer uma música nova Sejam central pra perceber Mas que enfim é a gente vai fazer uma música que vi E a gente vai falar todos os meus maus